O que eu acredito muito é que hoje a gente vive um momento em que produto e serviço viram commodity. E a única forma da gente se diferenciar no mercado é a gente ouvir o cliente para conseguir fazer um produto mais legal, um serviço que atenda ainda mais para eu conseguir ser diferente dos outros no mercado. Legenda Adriana Zanotto